A polícia do Rio de Janeiro prendeu o último foragido investigado pelas falhas que resultaram na infecção por HIV de seis transplantados. Outros três suspeitos já estavam presos. Entre eles, o dono do laboratório é envolvido nesse escândalo. Kleber de Oliveira Santos tinha acabado de desembarcar no aeroporto do Galeão, vindo do Nordeste, quando foi levado pelos policiais para a delegacia. O biólogo chegou à cidade da polícia no fim da tarde e não quis falar com a imprensa. Tem alguma participação no caso dos órgãos contaminados, dos transplantes? O técnico de laboratório contratado pelo PCS Lab Saleme era responsável por fazer a análise clínica no material que chegava da Central Estadual de Transplantes. Segundo as investigações, ele liberou o exame de um dos doadores de órgãos que causou a infecção por HIV em pacientes transplantados. O dono do laboratório, Walter Vieira, e um outro técnico tiveram a prisão temporária mantida. Já a auxiliar administrativa, Jaqueline Bacelar de Assis, foi levada para um presídio na manhã desta quarta-feira, onde aguarda audiência de custódia. Em nota, a defesa disse que ela jamais entregou ao laboratório qualquer diploma como biomédica e nega que seja dela a assinatura em um dos laudos. Os advogados de Jaqueline dizem que a mensagem de texto apresentada pelo laboratório com o envio do suposto diploma é falsa e foi forjada, assim como documentos e laudos. O PCS Lab Saleme permanece interditado. O laboratório atendia 13 unidades de saúde no estado, a maioria em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a prefeitura do município, o contrato foi prorrogado três vezes e atingiu um valor pago de mais de 3 milhões e meio de reais até abril do ano passado. Com a interdição, outros dois laboratórios assumiram os laudos na cidade. Já para atender a rede estadual de saúde, um processo de contratação emergencial foi aberto. E o segundo laboratório colocado no pregão assumiu as atividades. Quem está à frente dessa contratação emergencial é a Fundação Saúde, ligada à Secretaria de Saúde Estadual. A entidade é a mesma suspeita de gerar prejuízo de 400 milhões de reais aos cofres públicos por irregularidades em contratos, conforme apontou uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Enquanto desvios financeiros são investigados, novos casos de erros do PCS Lab Saleme na rede pública vêm à tona. Stephanie processou o laboratório depois de receber um exame de sangue com o fator RH errado. Ela estava grávida quando soube do resultado, O negativo, e por pouco não foi submetida a tratamento por injeção para garantir a saúde da filha com RH positivo. Se eu fosse O negativo, eu teria que tomar uma vacina, que é chamada de ROCAM. Se eu tomasse a vacina, não ia passar anticorpos para minha filha, entendeu? Eu poderia morrer, a minha filha poderia morrer. A advogada de Kleber de Oliveira Santos disse que o técnico preso hoje prestou serviço para o laboratório apenas por 15 dias no mês de janeiro e de forma informal. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.